O que será que é real? Só que nenhuma resposta eu achei Aonde vamos? Quero saber Te observo a distância bem aqui E eu vou lutar para vencer O amanhã irá chegar e vai tirar toda essa dor No muro escuro, só dor escuro Mas existe uma forma de vencer O muro irá quebrar E eu juro, eu juro, eu juro Aonde vai? Aonde vai? Não ficou junto de mim Vai me odiar Vai me odiar Não vai mais gostar de mim Eu amo você Vou te encontrar No mesmo lugar da nossa agulha Na nossa agulha E ser um doce